Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos com a dica do nosso ilustre irmão Rogério Lima, esse irmão de fé e batalha está sempre aí nos comentários, em todos os vídeos. Agradeço de coração esse irmão, é um verdadeiro irmão de fé e batalha. Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu querido irmão Rogério Lima, que além de comentar, deixar like, ainda por cima, manda excelentes dicas como essa, que é uma dica daquelas, meus irmãos, que você vai olhar e vai dizer, ah, se o povo despertasse, há esperança, meus irmãos, há esperança, ainda há pessoas que lutam verdadeiramente contra o sistema e mostram isso não dizendo, ah, eu sou contra o sistema, mas tomando as decisões, agindo, fazendo as suas coisas no dia a dia, que é justamente contra a agenda. Essas pessoas sim. Com a boca, você diz o que quiser, meus irmãos, agora, tornar as palavras dita em realidade são poucos. Então, a Revista Oeste fala aqui que a decisão da Alemanha que irrita Greta Thunberg, vocês sabem que é aquela marionete do Jorge Soros, uma menina que, inclusive, nas suas palavras, na forma que ela fala, ela demonstra muito ódio pela humanidade, muito rancor. Isso ficou claro, foi notícia, inclusive, no mundo todo, quando ela fez aquele discurso, né, na ONU, em 2019, aquilo ali virou matéria no mundo todo, a gente mesmo comentou também, né, fizeram até filmes para ela, para você ter noção, né, para ver se muda essa imagem, se mostra como simplesmente a nova geração tentando lutar contra a destruição do meio ambiente. E é claro que todos nós estamos preocupados, sim, com o meio ambiente, mas as medidas que estão fazendo, no nosso ponto de vista, não são boas e vai agravar ainda mais a crise dos países, que na nossa concepção é exatamente o que querem, causar mais crise na economia dos países para que eles, de fato, quebrem, né, e quebrados com empresas, donas dos seus serviços essenciais, eles tenham que se submeter a um governo único e mundial. Eu vejo por esse lado, tá certo, meus irmãos? E a maioria aqui também. Eu quero ler essa matéria aqui para que você entenda bem, meus irmãos, que ainda há pessoas lutando, sim. Então, como não há tempo a perder, pegue o restinho do panetone e vamos iniciar o nosso quadro. Para diblar a crise energética que começou há alguns anos por causa do discurso ambientalista acentuado pela invasão da Rússia à Ucrânia, a Alemanha vai aumentar sua dependência do carvão. De modo a evitar as mudanças climáticas, o país havia se comprometido a reduzir a emissão de gases de efeito estufa até 2043. As metas, contudo, podem não se concretizar a tempo. Pausinha aqui, meus irmãos. Se tivesse outra fonte de energia, se esse pessoal tivesse, por exemplo, como aqui no Brasil, águas para mover turbinas e assim gerar energia, era uma coisa. Mas esse pessoal não tem. Não foi inventada outra fonte, embora eles fiquem prometendo o paraíso às pessoas. A verdade é que não tem. O que quer se fazer no mundo realmente é diminuir a população e com menos população vai ter menos uso de recursos. É simples assim. Não tem nenhuma fonte milagrosa de energia que vá substituir em tudo que se conhece até agora. Não é assim que as coisas acontecem. E isso, do uso de carvão, já mostra a incoerência. Isso aqui é altamente poluente. Mesmo assim, eles querem, por exemplo, tirar os carros a combustão, que cada vez são mais sofisticados, cada vez poluem menos. Você vê as mudanças nos motores o tempo todo. Às vezes a pessoa compra um carro novo achando que aquele carro é mais potente, que houve um upgrade no motor, quando na verdade o que houve um upgrade é nas emissões de gases. Eles tentam manter a potência parecida e aí é colocado um monte de parafernália. Você vê que hoje em dia, você quer comprar um carro novo, você faz um remap, faz o famoso dumpipe, que nada mais é do que tirar o catalisador do carro, deixar mais livre o escapamento e você já tem um ganho de potência absurdo, porque vem assim justamente por causa dessas emissões de gases e você tem que pagar por esse equipamento. É obrigado. Então veja bem, se você tem toda essa tecnologia e se você colocar e o uso do carvão polui muito mais o planeta, como é que você quer tirar os carros a combustão e sobrecarregar uma área que já está sobrecarregada? Por exemplo, eu fiz mais cedo agora um vídeo sobre a nevasca dos Estados Unidos e lá eles estão com crise de energia. Quer dizer, na prática, os caras já não dão conta da sua demanda atual. Mesmo assim, eles querem que as pessoas vão para as tomadas abastecer os seus carros, ou seja, sobrecarregar ainda mais um sistema que está sobrecarregado. É óbvio que isso não dá para todo mundo. Agora, se você pensar fora da caixinha, fora do que é apresentado a você oficialmente, aí você começa a entender. Isso só pode dar certo, obviamente, se houver menos pessoas. Aí sim. Se os mandamentos contidos naquelas estruturas que para mim eram selos, chamadas de pedras-guias da Geórgia, se eles cumprirem o primeiro mandamento, que era manter a humanidade abaixo de 500 mil habitantes, em um balanço constante com a natureza. Era isso que estava escrito nesses monumentos, que foram destruídos por eles mesmos, demonstrando o rompimento do selo. E eu acredito que esse era um dos selos. Então, meus irmãos, estando a par desses fatos e os compreendendo, meus irmãos, é que você pode chegar a essa conclusão que nós temos por aqui. Porque às vezes a pessoa chega e diz, meu Deus, onde é que esses caras tiram tanta bobagem? Que é absurdo, é absurdo em cima de absurdo. Mas se você começar a raciocinar sobre essas coisas, olha, tá certo, a gente vai começar agora a abastecer os nossos carros com energia elétrica. Correto. Mas essa é uma área que já está sobrecarregada. Não tem novas fontes. Essas fontes são só promessas. Olha, a gente está fazendo uma super usina aqui, mas não estão prontas. É tudo pra frente. A gente não sabe nem se vai ficar prontas. E como assim vai deixar de usar? Então a Alemanha está abrindo os olhos. Porque a Holanda, nós já mostramos aqui, outros países da Europa, estão comprando fazendas pra fechar. O governo paga as pessoas. Olha aqui, ó. Dá o dinheiro da tua fazenda, eu vou fechá-la. Não vai produzir nada. Vai deixar o mato crescer. Pra, supostamente assim, cuidar do meio ambiente. E a comida que as pessoas precisavam, que elas consumiam, né? Comprando aquele produto que a fazenda produzia. Se não tem mais tantos produtores, vai ter menos. Então essas pessoas vão ter que comer em algum lugar. Elas vão pagar mais caro, porque agora tem menos produto. Com menos produto, cresce a demanda, o preço sobe. Então, mais crise pro país. E a Alemanha, já percebendo isso, tá pulando fora. Olha só. Há pelo menos seis anos, o país vive queimando, no caso a Alemanha, combustível fóssil em ritmo mais acelerado que os demais países da Europa, informou o levantamento da agência de notícias Bloomberg, publicado na semana passada. Na quinta-feira, dia 22, a empresa de combustível NIPCE anunciou a extensão das atividades de duas usinas de cavão até março de 2024. O objetivo é garantir o aquecimento das famílias alemãs dependentes de gás russo. Todo o mundo está mantendo suas metas climáticas, mas é verdade que quando se enfrenta o dilema de manter as luzes acesas ou diminuir as emissões de carbono, a escolha é manter as luzes acesas, admitiu Carlos Fernandes Alvarez, chefe de gás, carvão e poder na Agência Internacional de Energia. A Alemanha gera mais de um terço de sua eletricidade a partir de usinas movidas a cavão, de acordo com o DETATIS, o Escritório Federal e Estatística do País. No terceiro trimestre, sua eletricidade a partir de combustível foi quase 15% maior do que o mesmo período do ano anterior, informou a agência. Então o discurso é um, mas na prática é outro, não é família? Os caras cada vez usam mais e poluem mais com isso. A eliminação do carvão, idealmente até 2030, não está em questão, comunicou o Ministério da Economia. No contexto da situação de crise, o mais importante é que, aparentemente, conseguimos consumir significativamente menos energia em 2022, especialmente gás natural, especialmente graças a Putin, que cortou. Só por isso, senão estaria a mesma coisa de sempre. Aí eles continuam aqui, em outubro, a militante de esquerda, Greta Thunberg, criticou a Alemanha pela decisão de voltar a queimar carvão. Acho uma péssima ideia focar no carvão quando a energia nuclear já existe, disse a ativista em uma das portas-vozes em prol da energia limpa. Ao ser interpelada sobre a crise energética, disse que o debate está infectado. Quer dizer, a narrativa é a deles, meus irmãos, aqui encerra a matéria, né? Mas essa Greta, ela é uma verdadeira marionete. Ela está aí para dar as lacradas dela. Quando o assunto fica sério, ela sai fora dessa maneira aqui. Não, o assunto está infectado. Como assim? Vamos debater. Mas esse pessoal não quer debate. A história deles é vou criminalizar a sua opinião. Porque seja em qualquer parte do mundo, você junta uma plateia e começa eles a falarem esses absurdos e a pessoa bate a real, não importa o lugar do mundo, repito, as pessoas percebem. A não ser que elas já estejam infectadas, né? Por essas mentiras todas. Porque eles trabalham e trabalham pesado nisso. Você vê artistas, a Xuxa mesmo fez um vídeo um tempo desse, a gente até fez uma análise, né? Falando contra o agro brasileiro, dizendo que estava desmatando, que estava acabando com os animais, não tinha respeito, era maltrato com os animais. É tudo mentira. Mas por que eles fazem isso? Porque existe uma meta, meus irmãos. A meta é essa. Eu, sinceramente, família, eu acho que não precisava existir tantas milhares de pessoas. Na minha opinião, você vê pessoas aqui mesmo, tem um amigo nosso, que o cara tem cinco filhos, desses cinco filhos, dois têm problemas de saúde e a esposa está grávida de mais dois. O cara assalariado, a esposa não trabalha, conseguem sobreviver com a ajuda do auxílio, né? Da Bolsa Família. E eu pergunto, família, por que não se prevenir uma pessoa nessa situação? Eu mesmo só tenho um filho. Por que, Davi, você só tem um filho? Porque é o que eu posso manter. Eu acho que a pessoa tem que ser responsável, família. Então, programas de conscientização deveriam ser implementados. Agora, de conscientização, não obrigar a pessoa a fazer nada, mas conscientizar ela disso, que é importante. Mas o que você vê na prática, são governos como o PT, incentivar a pessoa a ter mais e mais filhos. Porque quanto mais filhos tem, mais se inscreve no auxílio. E aí faz o quê? É o que eu vejo na prática aqui. O que eu falo é o que eu vejo. O marido vai comprar fuba, compra um pedaço de carne de charque, recebe ali seus mil, mil e pouco reais a mais de auxílio, aí compra ali 300 reais de coisa, as crianças comem só aquilo e o resto ele vai tomar cachaça. É isso que acontece. Então, não é você dar o peixe a ninguém, é você dar a vara. Olha, é assim que eu pesco, é aqui que eu pesco, é assim que se faz. Você vê, meus irmãos, por exemplo, a demanda de carro que tem no país, não tem profissionais suficientes para dar manutenção nesses carros. Pô, coloca isso aí nas escolas. Tem um monte de criança, que já está ali na quinta série, já está imaginando o que é que vai ser, sabe que não vai ser doutor, que não vai ser advogado. Então, por que não ser um bom carpinteiro, um bom pedreiro? Já aprende isso na própria escola, já devia ter essas escolas técnicas dentro das escolas, não um negócio de Senai para você ir lá na casa de caixa prego, lá nos infernos, como é aqui na minha cidade, fica lá na Vila Kennedy, longe pra caramba. É um absurdo isso. Parece que eles querem mesmo ver o pessoal na miséria, dependente. Então, em vez de incentivar a pessoa, escolhe a tua profissão, já começa a aprender agora de novo, porque o cara, quando bater a idade de trabalhar, 18, 21 anos, o cara já é um profissional. Pra que aula de educação física? É outra aula que eu não fazia, porque eu já ia pra escola, eu levava 25 minutos pra chegar na escola de pé, no sol quente, no meio dia. O que é que eu ia fazer mais de educação física? Eu não fazia. Não vou mentir pra vocês. Na época, eu já era super interessado em carros. Se tivesse um curso de mecânica, depois eu paguei pra fazer por fora, né? Já de maior, mas aquilo ali deveria ter sido ensinado na escola. Então, é essas coisas, meus irmãos, que você vê que há o interesse dessas autoridades de nos manter, né? A gente acabou até saindo do assunto, mas você vê que engloba geral, né? De nos manter como a gente está. Depois a gente entra mais nesse assunto, tem um monte de experiência, né? A gente vai ficando velho e vai falando do passado, mas é isso. sobre o que você está vendo aí, é uma hipocrisia tremenda, né? Uma hipocrisia muito grande, principalmente com essa história de tirar os carros a combustão. Essa ideia deles, né? De energia limpa e renovável, só dá certo mesmo se a população diminuir. Aí sim, né? Porque você tem pouca gente, aí sim vai dar certo. Se for cumprido a letra, e é o que eles estão trabalhando, é o que eu estou vendo aí. Você vê as mazelas que vêm por aí, que a gente já vê outros vídeos, você faça a ligação. Mas é isso, família. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço demais a tua presença, tá certo? Deixa aí teu comentário, o que é que você pensa sobre tudo isso. E são dois vídeos por dia, não esquece não comigo. Uma às sete e meia da manhã, outra às cinco e quarenta e cinco da tarde. Fiquem com Deus, um abraço, e a gente segue junto. Que Deus proteja a família, e cada um de vocês. Fui!